Olá pessoal, meu nome é Fernando Garcia, eu sou o desenvolvedor do Ferduino Aquário Controller e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma ideia simples que eu tive de fazer um sensor de vazamento de água para o seu aquário. A ideia é usar basicamente o mesmo circuito do sensor de nível, como você pode ver aqui na tela, e substituir o sensor de nível por duas fitas de alumínio ou cobre, dependendo de como você quer a sua instalação. Para aquário de água salgada, eu não tenho certeza se é uma boa ideia usar uma fita de cobre como esta que vocês podem ver aqui, porque pode ter problema com corrosão por causa da água salgada. Mas para água doce, no caso de uma reposição, eu acho que vale a pena usar uma fita de cobre. Já para água salgada, eu acho que a melhor ideia mesmo seria usar uma fita de alumínio como esta, colada ao redor do local onde se quer fazer o monitoramento. Aqui para teste, eu estou usando folha de alumínio de cozinha, colada aqui na minha mesa com fita crepe, mas o ideal seria essa que você pode ver na tela, esse modelo que você pode ver na tela, essas fitas que você pode comprar, que elas já são autoadesivas, que dão um acabamento melhor. Mas para teste aqui, eu vou usar essa fita de alumínio feita com alumínio de cozinha mesmo. Aqui eu vou explicar um pouco do circuito, o circuito que nós temos aqui basicamente dois resistores, um resistor de 10K e um resistor de 10K, e um LED que indica o acionamento do circuito. Ali onde tem o sensor de nível, o float switch, eu substituí por duas fitas de alumínio conectada no circuito. Aqui para demonstrar o funcionamento do circuito, eu substituí, eu coloquei um prendedor de papel aqui, que vai funcionar como um interruptor. Você pode ver que ele vai acender o LED, o LED verde, que está na protoboard. Aqui, no caso, o LED poderia ser substituído por um buzzer, no caso de alerta sonoro. E aqui, agora, depois de montado o circuito, conforme você vê aqui no esquemático, você precisa abrir um exemplo do básico aqui, Analogy Head Serial, para poder analisar como está o funcionamento do seu circuito. Aqui eu já instalei o código no Arduino. E aqui, temos a leitura da porta serial com a fita seca. Ela está com a leitura menor que 10 no momento. Mas, aí você precisa ajustar a sensibilidade da leitura. Caso você queira uma leitura mais sensível, aí você precisa encontrar o valor ideal. Aqui, no caso, eu vou encostar o meu dedo para mostrar aqui, a leitura já muda. No caso, agora temos a leitura de 90, 103 e 116. Então, você precisa ajustar a sensibilidade do seu sensor. Aqui, no caso, quando o circuito está totalmente fechado, no caso aqui no clipe de papel, você vai obter um valor perto do máximo, que é de 1023. E aqui, então, quando eu solto o clipe de papel, o circuito abre e a leitura volta para perto de zero. No caso, agora eu vou colocar algumas gotas de água sobre as fitas, que seria o fechamento do circuito, para mostrar como a leitura muda. Aqui eu tenho uma gota de água. A leitura já passou para 140, no máximo de 140 de pico. Eu vou colocando mais água. Coloquei mais um pouco de água e a leitura já subiu um pouco e o LED está piscando, porque a tensão está variando. Então, no caso, agora com a leitura com a gota d'água, a leitura ficou perto de 400, ou melhor, de 200. Então, você precisa ajustar, de acordo com a quantidade de água que caiu sobre as fitas, você precisa ajustar o valor, se vai acionar o alarme ou não. Então, aqui no caso, eu coloquei uma boa quantidade de água e a leitura já está perto de 500. Então, se você quiser que a fita funcione com uma quantidade de água maior ou menor, você usa o valor da leitura do serial como parâmetro. E aí, depois, você altera no seu código o valor que você quer usar. No caso do meu programa Oferduin Aquário Controller, você pode vir na aba parâmetros, na função check nível, e você pode comentar essa primeira parte que é para o meu aquário e usar o valor da porta serial 1, de 1 a 6, de acordo com a sua necessidade. Aqui no caso, eu teria já, por padrão aqui, um analog red para a porta serial 1, para o sensor 1, com valor menor de 400. Não quer dizer que, se o valor for menor que 400, ela vai acionar o alarme, e se não for, não vai acionar o alarme, no caso. Ou você poderia trocar, no caso ali, para um sinal de maior, maior do que 400, para receber um alarme via e-mail, se você estiver usando a interface web do meu controlador. Então, você estaria usando essas variáveis do Oferduin Aquário Controller para poder receber notificações de vazamento por e-mail. Então, essa é a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui você vê que a fita está molhada e o valor continua perto de 500. Agora, eu vou secar a água da fita para ver se o valor volta a se estabilizar abaixo dos 500. Agora, eu já dei uma secada aqui na fita e você pode perceber que o valor já foi para perto de 200. Então, no caso, se você tivesse com o valor do parâmetro de 400, o alarme já não seria acionado com essa leitura que está sendo realizada agora. Já com o valor maior do que 400, o alarme seria acionado. Se estiver configurado para trabalhar com a interface web, o seu controlador já iria enviar um alerta por e-mail. É isso aí que eu tinha para mostrar a ideia que eu tive. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil e obrigado por assistir o vídeo. Tchau. Tchau.